Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma atividade de matemática do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Eu sou a professora Yara França e hoje vamos corrigir um desafio das equações e mais uma atividade que eu deixei lá na aula sobre as equações. Tudo bem? Vamos lá então! A atividade de hoje é sobre equações. Questão 1. Utilizando os princípios aditivo-multiplicativo resolvo as equações. A primeira equação x mais 2 igual a 13. Para resolver essa equação aplicamos o princípio aditivo, ou seja, para isolar o x precisamos tirar o mais 2. Fazemos então x mais 2 menos 2 e o segundo termo fazemos a mesma coisa. 13 menos 2, obtendo assim x igual a 11. A segunda equação, 4x igual a 40, dessa vez aplicamos o princípio multiplicativo, porque precisamos isolar o x tirando o 4 que está multiplicando. Fazemos com 4x dividimos por 4 e 40 dividimos por 4 também. Quando dividimos 4x por 4, 4 dividido por 4 é 1, portanto 1x igual a 10. A equação c menos 10x igual a 2, novamente aplicamos o princípio multiplicativo, dividindo dessa vez tudo por 10 para isolar o x, obtendo o x igual a menos 1 quinto. A equação d, 6x igual a 42, mais uma vez o princípio multiplicativo, porque precisamos tirar o 6 que acompanha o x. Dividindo 6x por 6, obtemos 1x igual a 7. Na equação e, nós temos aqui 3x menos 8 igual a 2x mais 10. Desta vez, utilizamos primeiro o princípio aditivo para eliminar o 8 do primeiro termo e depois utilizamos novamente o princípio aditivo para eliminar o 2x, tendo, então, x igual a 18. A equação f, 5x mais 4,3 igual a x mais 2,7. Utilizamos mais uma vez o princípio aditivo e, no final, utilizamos o princípio multiplicativo, obtendo x igual a 0,4. A segunda questão é a resposta do desafio da aula, pirâmide de números. Vamos colocar aqui tijolinho por tijolinho, com os seus respectivos números, para que você possa corrigir e ver se acertou o desafio que fizemos. Temos, então, a nossa base 13, 4, 15, 12 e 3. Na segunda fileira, temos 17, 19, 27 e 15. Na terceira, 36, 46 e 42. Na penúltima, 82 e 88. E, finalmente, lá no topo da pirâmide, temos o 170. Tudo bem? Deu certo aí? Oi, e aí? Você conseguiu entender? Corrigiu e deu tudo certo? O seu desafio estava correto? Beleza, então! Se você gostou, dá o like. Não esquece de dar o like. E nos encontramos na próxima atividade ou na próxima aula do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um grande beijo e até lá! Um grande beijo e até lá! Um grande beijo e até lá! Um grande beijo e até lá!